Senhor presidente, enquanto o presidente Bolsonaro, mais uma vez, faz o Brasil passar vergonha internacional, eu queria registrar que o povo do Maranhão se reuniu na cidade de Caxias, na 13ª Romaria da Terra e das Águas. Mais de 20 mil pessoas, de todos os municípios maranhenses, de todas as dioceses, os bispos presentes. Eu queria aqui, inclusive, cumprimentar o bispo que preside a CNBB no Maranhão, Dom Sebastião, o bispo que preside a CNBB no Brasil, Dom Valmô, que também estava presente naquela ocasião, e a todos que ali compareceram, o apoio da Prefeitura de Caxias, do governo do Estado, e, mais uma vez, o povo clamou pela defesa do meio ambiente. Então, eu tiro o chapéu para esses lutadores e lutadoras que são movidos pela fé, pela crença de que o mundo pode ser diferente.